Olá, eu sou o Tony, fiz parte da Comissão Técnica de 1984 no Ouro em França. Jogámos por duas vezes em Marselha e uma delas é contra a França, que é a meia-final. Eles podem ser 30 mil, os franceses e os portugueses só 10 mil, mas os 10 mil calam os franceses. E nesse dia, quando o resultado tem ali uma viragem, estamos a ganhar 2-1 já no prolongamento, depois na exibição memorável do vento, o vento é que nos leva a prolongamento. E a sonhar quando o Jordão é uma das figuras que emerge no Ouro em França. Tiganá também. Na Roménia o Bologna era uma das figuras dessa equipa da Roménia. Pati Gui é outra das figuras que marca esse Ouro em 84.